Entre tanta confusão, entre tanta falsidade Buscamos um caminho com horizontes de liberdade Não queremos mais mentiras, mas uma só verdade Pra construir um mundo novo, uma nova humanidade Somos os jovens do mundo novo Peregrinos sempre em busca da verdadeira liberdade Seguimos o caminho da santidade Que nos leva a Jesus Cristo, caminho, vida e verdade O apóstolo de Cristo hoje nos chama a caminhar Para seguirmos na conquista da liberdade Seremos mensageiros, testemunhas da fraternidade Pra inflamarmos com amor esta nova humanidade Somos os jovens do mundo novo Peregrinos sempre em busca da verdadeira liberdade Seguimos o caminho da santidade Que nos leva a Jesus Cristo, caminho, vida e verdade O Papa é o peregrino Que nos fala ao coração A colheita já está madura E o fruto é a salvação A partir dessa jornada Nós vamos evangelizar Iremos pelo mundo inteiro O Espírito nos guiará Somos os jovens do mundo novo Peregrinos sempre em busca da verdadeira liberdade Seguimos o caminho da santidade Que nos leva a Jesus Cristo, caminho, vida e verdade Somos os jovens do mundo novo 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 Peregrinos sempre em busca da verdadeira liberdade Seguimos o caminho da santidade Que nos leva a Jesus Cristo, caminho, vida e verdade Somos os jovens do mundo novo